Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100% E é o seguinte, vocês tá achando que eu não ia falar de Stalker 2, né mano? Obviamente que eu não ia esquecer, tá? Ó, é o seguinte, ó, é... vamos começar recapitulando, tá? Pra quem não conhece de Stalker também, pra quem nunca ouviu falar do jogo, pra quem não sabe nem o que que se trata Stalker, beleza? É o seguinte, ó, Stalker 2 é um jogo pós-apocalíptico, certo? Ali de sobrevivência, digamos, né? É, que se passa em um mundo de ficção científica, tá? E ele é jogado em primeira pessoa, beleza? Na base disso, ele vai ser rodado no Unreal Engine, que isso aí você tá ligado, né? No Unreal Engine a gente tem que prestar bastante atenção, porque ele foca muito ali no... em partículas Foca muito em destruição de cenário, foca muito em iluminação, né? É... é... tipo assim, ele dá muito mais vida pro jogo É bem da hora, principalmente aquela questão de climas dinâmicos, dia-noite, chuva, né? Tempestades e coisas do tipo, que é uma coisa que o Stalker 2 vai ter, tá? E o Unreal Engine, ele dá muito suporte nisso, beleza? Houve uma atualização recentemente, a gente já falou de Stalker 2, certo? Eu tinha trazido pra vocês o teaser do jogo, né? Aquele primeiro trailer que a Game World publicou Mas eles trouxeram uma atualização sobre o jogo, finalmente, né, mano? Finalmente a gente viu uma atualização e que atualização, hein, galera? Pelo que a gente viu aqui, os gráficos do jogo vai ser um absurdo, um absurdo, tá? E a parte boa é que ele é só nova geração, né, mano? A parte boa é que ele é só nova geração na questão de gráfico A gente vai ver uma potência gráfica monstruosa A gente vai ver uma potência gráfica monstruosa tanto no Xbox Series X Como também no PC E no Xbox Series S também que vai ter, né, disponibilidade de jogar o game Beleza? É o seguinte, galera, isso aqui, como eu falei pra vocês É um mundo aberto pós-apocalíptico Que, por sinal, é o maior mundo aberto até agora Se tratando de nova geração pelo que a Game World disse, tá? Eu não sei, assim, não é eu que tô falando É a Game World que deixou bem claro isso Falou que o mundo aberto do game vai ser extremamente explorável Vai ter muita coisa pra fazer, tá? Vai ser bem bacana Uma coisa que eles deixaram bem claro, né, nessa atualização Nesse vídeo de atualização de informações É que eles falaram que os gráficos vão estar muito detalhados, tá, galera? Mas muito detalhados mesmo Quando você aproxima, assim, do personagem Você vai ver ali marca de, tipo assim, de galho que pegou na mochila e rasgou a mochila Ou que simplesmente raspou a costura da mochila ali Uma parada muito, muito detalhada Eu fico pensando, velho Esse jogo que se trata de nova geração Eu penso muito no Ray Tracing, tá? Nessas tecnologias novas da LSS do PC Nossa, o negócio vai ser cabuloso Vai ser muito louco, certo? Eles disseram também sobre uma grande diversidade, né, de trajes que vai ter disponível pro personagem E uma parada insana que é mais de 30 tipos de arma Que inclusive todos esses 30 tipos, né, eles vão ter customizações insanas Vai ser uma parada bem complexa, bem divertida Mas uma coisa que chamou muito, muito a nossa atenção no trailer Pelo menos a minha atenção foi o detalhe gráfico do jogo E a parada mais inusitada que, mano, eu não esperava isso de jeito nenhum, tá? Que é a customização dentária do personagem Mano, é muito louco, tá? O gráfico do rosto do personagem, ele já tá perfeito Quando a gente vê também a aproximação nas botas do personagem No traje dele, tá extraordinário, galera Tá muito bonito Tá muito bonito mesmo Mas essa parada de customização dentária vai ser uma coisa muito louca, né, mano? E aqui, mano, a gente vê uma dentição muito, tipo assim Não que seja certinha, tá ligado? Mas muito bem feita, né? Com os gráficos muito bem feitos nessa dentição E uma coisa também que a Game World deixou bem claro, galera É que eles vão usar o OneWare Engine também Pra facilitar na produção de mods do jogo futuramente, tá? Então essa parada vai ser muito interessante, mano Beleza? Então é isso, ó Stalker 2 vai ser lançado em 2021 Não sei se tá saindo um chiadinho pra vocês no fundo do microfone Porque tá chovendo pra caramba aqui, tá? Mas é o seguinte Stalker 2 vai sair em 2021 ainda A Game World deixou bem claro isso, certo? Ele não vai chegar pro seu Playstation 4 E nem pro seu Playstation 5, tá? Ele vai chegar somente pro Xbox Series X Série S e PC A parte boa disso é que ele vai ser lançado tudo junto, tá galera? Tudo no mesmo dia E ele vai estar disponível no Game Pass também em Day 1 Sensacional essa jogada da Microsoft, hein mano? Tá de parabéns Então é isso, tá? Ó, uma vasta customização de armas nessa nova atualização de informações Uma grande diversidade de trajes pro personagem, tá? Muitas novas facções também vão ser adicionadas frequentemente Pelo que a Game World diz A gente vai ter um mundo aberto imerso Muito explorável E se você não conhece de Stalker Isso aqui se trata de, digamos, um RPG de mundo aberto Mas que tem uma atmosfera de terror, tá galera? É uma parada bem cinzentada, tá ligado? É uma questão ali pós-apocalíptica Que aborda o pós-apocalipse, né mano? Uma parada bem legal, tá? Esse é Stalker 2 Qualquer informação que rolar Qualquer novidade que tiver Eu vou compartilhar com vocês Porque eu tô muito ansioso pra jogar esse game aqui Cês tá ligado que um dos gêneros mais preferidos pra mim É mundo aberto, sobrevivência Aquela questão de craft, né? De sobrevivência de se alimentar Questões de necessidades básicas É muito legal, tá? E o Stalker 2 vai ter isso sim, beleza? Eu espero muito que a Game World compartilhe mais informações De uma forma mais complexa, certo? E deixar a gente antenado de tudo que tá rolando lá Belezeira? Se você quiser ficar antenado de todas as novidades, tá? Tanto do Stalker 2 Como de qualquer outro jogo Ou novos jogos também Que vem surgindo aí Escreve no canal E ativa o sininho Principalmente, tá? Quando eu fizer um vídeo novo O YouTube vai avisar pra você Belezeira? E ó Não esquece do likezão Que ajuda muito o crescimento do canal, tá? Quando você senta o tapão aí no like O YouTube recomenda mais o canal aqui pra galera Tamo junto Um grande abraço Falou, falou, falou Tchau, tchau Tchau, tchau